Não deixe o mundo te convencer que você é incapaz Pequeno e fraco, destinado ao fracasso Pois seguindo passo a passo você verá seu sonho ser realizado Não deixe as cores do seu olhar se apagarem Quando for chorar, reflita a luz que está o seu olhar Não deixe as cores, não deixe as cores do seu olhar se apagarem Não deixe as cores do seu olhar se apagarem